Geral vem do rei, 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 rei Isso é facote dos morenas É neguinho, é tipo assim Vai vendo Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti, meu bem não vá Coração tá machucado Tão sozinho, abandonado Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida Se não te amar, não provar seus beijos Não dá, diga Por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde Saudade bate Por que maltrataste? Digo, vou falar das coisas Uma a uma, uma a uma Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar Você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar de uma paixão no coração Que tanto chorar das pessoas que arrumam um jeito Não poderá te poder, te falar que é pra você Quero sempre pra tua vida E te dizer que não consegue ficar só querer Poder te falar, eu amo você Quero você aqui agora, agora, agora O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei não Existe algo tão forte assim O que tomou conta de mim O amor me levou onde eu nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Vem! Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Meu amor Foi como um filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, porque ela partiu sem razão A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade Destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Me escute Toda noite Fico aqui pensando em nós Perdoe Se te machuquei Se te machuquei Meu bem Não foi por mal Não sei se vai voltar A distância A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade Destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Talvez você já saiba Quem não aguardou lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou a nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome ao meu Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem Ei, vai olhar pra mim Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar O batom na minha camisa Você deixou na despedida E agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa Anoiteceu Por nossos vírus Não vou embora Fale comigo Me escuta Foi chuva Foi chuva forte Deixe eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha o telefone por perto Não deu pra te ligar São amores Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Ai, como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem o amigo que estou do seu lado Não chore mais, amiga Tudo é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Tô na fantasia, isso e muito mais Porque tu não tá louca, louca, louca Chega de chorar Ergue essa cabeça e deixe isso pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás E ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tento Que vai se esforçar e vê se não invento Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia que quando pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Bê, bê